Nós vamos ter que ter capacidade de fazer uma quantidade enorme de cada para essa gente. Então nós vamos ter que pensar em todos os segmentos da sociedade para a gente poder fazer com que as pessoas se sintam contempladas pelo governo. Olha, Amadeu, essa não é a primeira vez que Lula faz esse tipo de, vamos dizer assim, antes não era live, era um programa no rádio, quando ele era presidente. A gente chamava-se Café com o Presidente e inicialmente era de 15 em 15 dias e depois passou a ser semanal. Olha só, Raniele, você sabe que quem começou isso foi José Sarney. José Sarney, quando foi presidente, ele lançou o... Não, não é Café com o Presidente, não, era no rádio com o presidente. É, no rádio com o presidente, que era o Sarney falando com o povo. Não, conversa ao pé do rádio. Conversa ao pé do rádio. Conversa ao pé do rádio. Era conversa ao pé do rádio, onde o presidente Sarney relatava sobre as ações de governo. Aí o Lula, de Sarney, passou Collor, Itamar, aí quando o Fernando Henrique, ninguém o usou, mas aí o Lula fez o Conversa com o Presidente no rádio, nesses moldes ditos pela Raniele, e depois o Bolsonaro fez as lives. E agora o Lula tem essa forma de comunicação mais direta com os brasileiros. Eu quero a opinião aqui dos jogadores, é claro. O João sempre bem informado aqui com o Jornal Meu Lócio. Pô, tu grandão, tá vendo aqui a foto do nosso diretor, até mandei aí pra Najla, né? Muito bom, muito bom. A desviu o filhado pelo Cassiano, é melhor puxar o saco do que a carroça, né? Mas eu começo com o Ananias. Pô, Ananias, essa fala direta e esses dois destaques trazidos pela Raniele, do novo PAC e de um Minha Casa Minha Vida estendido. Olha, uma nova maneira para o presidente, porque não deixa de ser novo, já que trata do meio digital. E aí, hoje, o povo está no meio digital. As ruas se tornaram as redes sociais e o povo está lá. Então, ter esse contato direto com o povo é importantíssimo, eu diria até essencial. Precisa avançar para ter mais engajamento e participação. Agora, esses dois novos projetos, tanto o PAC quanto o Minha Casa Minha Vida, são importantíssimos porque, ao dar a este incentivo, esse investimento em obras públicas, o governo põe um papel importante para a reativação econômica do país. Porque é geração de emprego na área da construção civil e, claro, entrega de moradia digna a quem merece tê-la. Pois não, João? Olha, o presidente, na verdade, ele fez algumas, já havia pontuando aí, com os compromissos dele de campanha, de programa de governo, fazendo mais, vamos dizer assim, um apelo popular, não há mais as classes CID, né? Agora, com o PAC, ele realmente começa a dialogar com o empresariado e com a classe média. Já na classe média, ele começou também a alterar programas que antes beneficiavam somente as classes CID, já para incluir as classes B, né? A classe B. Então, é um diálogo que tem que ser permanente. Você não pode focar só numa coisa. Um dos grandes erros do presidente Jair Bolsonaro é que, normalmente, ele só para essas empresas privilegiavam mais uma classe ou outra. e isso acabou para ele, acabou pagando o preço disso, porque se você pegar a concentração de voto do Lula nas classes CID, é uma coisa absurda, né? Marta, por favor. Amadeu, eu acho que essa é uma estratégia assertiva. O governo, na parte da comunicação, começa a acertar mais, porque era muito comentado, muito criticado a comunicação do governo. Inclusive, esse era um dos principais pontos colocados aí como uma dificuldade na comunicação dos projetos, dos programas sociais com a sociedade. Eu acho que essa é uma das, somente uma das formas, mas é o caminho certo a se fazer. Sobre os programas, como o Lula colocou, foi um recado direto à classe média, à classe que ele quer atingir um maior número de eleitores e de popularidade. A gente sabe que a classe média, normalmente, tende a votar, tendeu, nas eleições, a votar no ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, esse também já é um aceno à classe média, que é um público que o Lula procura se viabilizar mais e procura atrair mais esse eleitorado. Eu vou acionar o meu guia dos povos, né? Claro, sempre. Por que o João só ria ali? Porque ele sabe que você não está sendo sincero. Ali, para você, parece que agora, além de tudo, é um vidente, né? Meu Deus! Mas deixa eu lhe falar aqui, Ari. Sabe o que eu estava pensando aqui, vocês e a nossa audiência? Eu queria descobrir quem era o gênio Conjota que assessorava o Bolsonaro nesses quatro anos. O gênio Conjota disse assim para ele, presidente, tem um programa aí chamado Minha Casa Minha Vida, que ele dá casa para as pessoas, ele movimenta a economia com as construtoras mexendo dinheiro, a Constituição Civil é a que mais gera emprego. Então, como tem esse programa aí que dá certo, nós vamos acabar com ele, viu, presidente? Certo. Presidente, aí tem um programa chamado Mais Médicos, que leva médicos para a população mais carente das cidades, gente que nunca viu médico na vida. Sabe o que nós vamos fazer, presidente? Vamos acabar com esse programa, viu, presidente? É bom para nós. Está certo. Presidente, existe aí o programa de aceleração do crescimento, que faz as obras nas comunidades, uma... como é que chama de ponte? Essas pontes pequenas, passagens d'água, passagens molhadas, faz calçamento, faz ponte, sabe? Faz viaduto, faz estrada, asfalto, faz nas cidades aí. Vamos acabar com isso, presidente? Que bom, né, presidente? Então, eu queria saber quem é esse gênio com Jota, que deu essas ideias aí para que o ex-presidente Bolsonaro acabasse com todas as obras que geravam, não só positividade para a economia, geração de emprego e popularidade para o gestor. Quem foi esse gênio com Jota, Farol? Olha, acabamos de descobrir que se Amadeu Campos fosse assessor de Bolsonaro, ele estaria reeleito. Ainda bem que o Paulo Guimarães não permitiu a contratação, segurou o Amadeu no Grupo Meio Norte e assim Bolsonaro não se reelegeu, porque Amadeu teria feito ele ser eleito no primeiro turno com esses valiosos conselhos, que não sei porquê, que ele dá de graça aqui, porque qualquer consultor cobraria milhões por eles. Mas falando do conteúdo da Ranieri, para vocês verem o impacto que tem a retomada do PAC na direita, o bolsonarista raiz André Bahia, empresário da construção civil, comemorou, conversei com ele, ele disse acertadíssima a decisão do presidente, inclusive elogiou também uma emenda à MP do deputado federal Florentino Neto, do PT, que dá prioridade a mulheres vítimas de violência, famílias com crianças do espectro autista, nessas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida. Bem, acertou em cheio, a retomada é um aceno também, além de ser popular, é um aceno à indústria da construção civil, que é majoritariamente de direito e bolsonarista. Sobre a live, Rani, ainda bem que só são 30 minutos, porque nós sabemos que o presidente é o melhor comunicador do governo, é espontâneo, ele fala com pouco, o próprio Amadeu já deu essa leitura aqui correta, de que ele é um dos poucos políticos que fala ao coração do brasileiro. Só que ele também, nessas falas espontâneas, ele comete muitas gafas. Então, sendo só meia hora, e tendo ali o Marcos Uchoa na intermediação, ele consegue se comunicar diretamente com o público, que deve aumentar nas próximas semanas, e ainda tem, como só são 30 minutos, tem uma chance menor dele derrapar aí nas falas. O Anandia disse que você não respondeu a minha pergunta, não. Não, eu sei quem não daria, Amadeu Campos. Com certeza, ele daria as dicas certas. Ele continua poupando o Paulo Guedes de todo jeito, não tem jeito. Não, pai, na verdade, a gente faz esse valor. Aí era o Paulo Guedes. Não, não, João. Era o Paulo Guedes. E como se não bastasse esse gênio, ainda disse para ele que vacina não servia para nada, que virava jargaré e outras atrocidades. Mas vamos ao que interessa, porque a Ranieri Veloso está com a gente e vai falar que Daniela do Vaguinho fica. João Amadeu, pode ser que semana que vem ela já não esteja mais no Ministério do Turismo. Dá sim a situação da ministra, que por muitos é vista como indicação pessoal do presidente Lula, porque eles apoiaram Lula no Rio de Janeiro, um reduto bolsonarista, mas também por outros é vista como indicação do União Brasil. É assim que o governo coloca esse partido que é infiel nas votações do Congresso, mas que tem três ministérios. E, portanto, como a Daniela Carneiro pediu a saída do partido União Brasil, a desfiliação ao Tribunal Superior Eleitoral, então não representa mais. Então, possivelmente, a União Brasil vai fazer essa indicação. Próxima semana, e o indicado será Celso Sabino, deputado federal do União Brasil do Pará, que fez campanha para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje, pela manhã, Daniela esteve no Palácio do Planalto junto com o esposo Vaguinho, que é o prefeito de Belfort Roxo, Baixada Fluminense, e Lula. Nessa reunião, ficou certo que Daniela vai participar de uma sessão, hoje, aqui na Câmara dos Deputados, porque ela deve prestar esclarecimentos de ações na sua pasta. E, na quinta-feira, vai ter uma reunião ministerial com todos os ministros do governo. Daniela vai fazer um balanço de todas as suas ações frente à pasta. Na avaliação do Lula, o trabalho dela é positivo, mas o partido União Brasil pede espaço. Inclusive, tem uma fala que eu fiz agora há pouco do líder do governo.